Jellison, a cidade onde seus personagens, a Rana e a Barbera, vivem e trabalham juntos. E isso é de 2021. Por que isso não fez barulho nenhum? Todo mundo sabe que não se faz uma salada de fruta de verdade sem bananas, que tá mais pra uma tigela de lixo quieto. Não, não, eu não quero comer lixo. Olá, inscritos, membros e demais usuários do YouTube. Eu estava fazendo um vídeo sobre o canal Boeing e vi esse desenho, que pra mim era mais inexistente do que o reboot da Corrida Maluca, e mais que o reboot dos Flintstones. Mas apesar disso aqui não ser um reboot de nenhum desenho, essa série crossover não deixa de ser um reboot dos personagens. E como a internet não falou nada, todo mundo odeia novas versões com redesigns feios. É uma série de comédia animada desenvolvida por CH Greenblatt para o HBO Max. A série é produzida pela Honor Bros. Animation e estreou em 29 de julho de 2021. A série é uma versão reimaginada da lendária marca Rana Barbera, com foco em um conjunto modernizado de seus personagens enquanto eles vivem, trabalham e se divertem juntos. Mas precisam resolver os problemas que tem, onde cada um tem sua função. Prefeito, faroleiro, criminosos. Em contraste com a mídia Rana Barbera anterior, alguns personagens masculinos estabelecidos agora são femininos na série, por uma questão de equilíbrio de gênero. Mas sabe uma série que tem um número igual de protagonistas masculinos e femininos? Scooby-Doo. E os Flintstones? E os Jetsons? Mas esses eles não mexeram. Talvez porque esses têm os seus próprios reboots mais recentes e ou porque são os grandes. Eu não sei. Sendo que essa série não foi muito divulgada. Greenblatt, criador da série, cresceu com muitos dos personagens da HB durante a década de 70 e ganhou um profundo respeito pela marca, acreditando que sua ampla gama de personagens é o que realmente a fez funcionar. Enquanto trabalharam na série, ele e sua equipe decidiram que todos os personagens existiriam juntos em uma única cidade, moldando algumas coisas nas suas características principais para torná-los mais agradáveis enquanto se adaptavam ao público moderno. Palavras perigosas. Em vez de recriar suas aventuras passadas. Cucuricu! Cucuricu! Olha, eu não vou dar a minha opinião por dois motivos simples. Eu não achei os episódios completos. E eu não vou ver cada desenho animado original dos seus respectivos personagens para avaliar de maneira mais completa. Avaliar se eles agem de maneira muito discrepante. Mas posso dizer que o conceito desse cartoon me lembrou três coisas. Primeiro, Ho-Ho Olímpicos. Desenho da Rana Barbera, onde vários personagens da empresa formaram equipes para competir em jogos olímpicos. Segundo, A Era City do Cartoon, onde os personagens daquela época viviam nos comerciais como em uma cidade. Viviam e interagiam como em uma cidade. E terceiro, O Mundo Encantado de Richard Scarry. Desenho e série de livros infantis, onde vários animais viviam em Busy Town. Cada um com sua função. Os porcos, gatos, ursos e outros personagens dos livros Scary. Não são animais. São pessoas reais vivendo vidas normais. E falando somente pelos trechos que o Cartoon Network Brasil postou no canal do YouTube, eu não achei ruim não. E pelo menos não é cheio de metalinguagem jogada como o reboot da corrida maluca. Mas, novamente, não vi os episódios completos e não estou comparando com os personagens originais. Mas e você? Já ouviu falar desse desenho? Você já viu ele? Acha que ele honra o nome Hanna-Barbera e personagens como Mandar a Chuva, Zé Colmeia, Plik-Pok Chuvisco, Tutu Tubarão, Tutu Tubarão. E outros animais clássicos que andavam pelados, mas tinham chapéu e gravata. Hum, eu ouvi dizer que os personagens originais do Cartoon também vão aparecer por lá. Hum, eu ouviu o cartão.